Galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, o Mago das Gudes E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui meia lua com a molecada E galera, é o seguinte, nós vamos estar jogando aqui meia lua só com bolinhas de gudes leitosas Só gudes leitosas aí, só gudes insano, gudes difícil de encontrar E cara, ver essas bolinhas de gudes aí em muitos lugares são caras Então, pra muita gente aí que gosta de bolinha de gudes aí, tá vendo aí Só uma exuberância de bolinhas de gudes aqui galera, ó, que visão insana meu parceiro Aqui ó, focou, beleza Essa aqui é a visãozinha filé De socorro, vamos focar de novo E tá aqui E galera, estamos aqui com participação dele, Raí, né Raí? E ele, Caio Uma pessoa Caio, você cai na onde? Eu não sei, não cai E o nome, o seu nome? Matheus Matheus, o mito, a lenda A lenda, não sei A lenda dos jogadores ruins Não clica, não clica Não clica eles Ah sim Você quer quantos likes nesse vídeo? É, 30 30 mil? 30 mil Ai, ai, quem dera Quanto like? 20 200 200 150 150 150, tá bom Joguei palinha, tô jogando com gude de ferro E vou mostrar aqui pra essa molecada como é que você joga, meu parceiro Porque esses moleques tão tirando muita onda E você principalmente É, ele tem que vir a pena Eu sou uma lenda Ah, é você Uma lenda? Você é a lenda, né? Você vai levar no coco Bora Por enquanto Já jogou? Eu sou o primeiro que você Ai, cara Tá levando o coco aqui, galera Eita, você é perverso, viu, cara? Você falou que ele ia levar no coco Ele levou pra você Não, mas ele jogou só na minha perna aqui Olha aqui Já pensou em alguma dessa aqui de ferro Aí vai abrir um buraco Vai, Caio Caio chegou lá Chegou eliminando uma bolinha Duas bolinhas de gude Leitona E bora ver o que Caio vai fazer Bora ver se Caio vai deixar todo mundo aqui na linha Caio, bota os seus gude todos juntos, né? Vai, Caio Caio chegou eliminando nenhuma Vai o próximo Caio, você corre o risco de levar bolinha de gude No coco, meu parceiro Respeita Esse daqui um Eliminou duas bolinhas de gude Aí, aí Já chegou eliminando duas bolinhas de gude A lenda, aí Bora ver o que Caio vai fazer Caio, eu quero que você jogue direitinho Porque senão daqui a pouco eu vou levar Vou fazer uma busca em você E vou fazer Uma bela de eliminação Bem no seu corpo Olha, rapaz Joga no certo desse jeito E o barulho na sua frente agora Agora é a minha vez Que você é o último Você é a lenda Eu faço muito tráfico de brigadeiros Brigadeiros? Vou jogar, galera Gude de ferro aí Ah, eu não consegui eliminar nenhum, hein? Como é que pode uma coisa dessa? Vai Vai a lenda A lenda A lenda, a lenda Olha, a lenda parou O primeiro é ser eliminado Oh, né? Eliminou, Caio 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 foi eliminado em todas as partidas até agora, meu parceiro Vai, joga Mostra isso contra eu Mostra isso contra eu Todo mundo contra você? Bora Você tá morrendo Nós jogando normal Imagina em X1 Ei, ei, parou ali Ei, você parou lá Você parou lá Você não é a lenda? Ei, montanje 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 Tem que jogar com mão parada Agora você se ferrou Que o moleque não vou deixar você jogar errado Agora não vai Você disse que é a lenda Você tem que eliminar Oh, ele ou eu Bora ver, vai eliminar Mão parada, mão não Ela não ia só Não, não vai não Isso que é uma lenda Isso que é uma lenda Vai ele, galera A lenda Vai, joga A lenda Vai, joga Errou Agora vai ele Aqui, aí No coco, aí A lenda Já foi pro inferno Calma Você é mangadorzinho, hein, Caio Desce isso aí Você é mangadorzinho Ele puxou aqui Aí ele foi Ficou triste a lenda A lenda Eu eliminei Caio Eu eliminei Caio Quase do A lenda, viu Meu Deus do céu Que os caras mangador é esse, hein A lenda viva Viva, paga Cadê, cadê tu? Aqui A Niche A lenda viva Olha aqui Caio, vai pegando as gudas e tudo aí Caio Eu vou ver se eu faço uma busca desse Só que essas gudas é muito pesada, mano A lenda Vai, Caio Vai pegando as gudas aí Eu tô pegando Pega você também aí, pequeno Bota tudo na rumação aí Vai eu Bora, meu filho Bora Tu quer ir x1, cocai? Qualquer um Olha que tá se achando Eu sou uma lenda Ô, Josué Vamos jogar, né, galera Vamos jogar Oh, meu Deus Vai, Caio Caio querendo falar inglês, viu Olha, eu vou tentar Vou pegar essa daqui Fazendo busca naquela aí Vamos lá Eu eliminei as gudas aqui Você não viu não, meu parceiro? Respeita Cadê a gud? Ele tá chutando Vai, bota aí Eliminei Vai, vai pegando aí Vai pegando tudo aí A mãe se não me matou É sério Vai, eu vou jogar aqui Tenta fazer uma busca nele ali, galera Então, vamos fazer Tentar fazer a busca Não, que Esqueça, esqueça, esqueça Já levei no coco, meu parceiro Respeita Vai ele Ele tirou o mato Vai se concentrar Vai tentar jogar Não marcou a mão Errou Mas só que eu não fiz questão Bora lá Vou jogar nele E ele levou no coco Ganhei mais uma partida Galera, é o seguinte Vamos pra mais uma partida A lenda ali tá triste Porque levou no coco E galera, é o seguinte Vamos montar aqui a meia lua E nós já voltamos Vamos o seguinte Vamos, bora agora Pra segunda partida Vou jogar todo mundo pra linha Já joguei Jogou de frente Já, eu sou o primeiro Jogou de frente Já com a mesma aguda Essa é a minha Mesma aguda Aquela aguda ali Tira aquela aguda ali Do meio do caminho Faz um favor Isso, Anitio Bora, vou jogar Bora, Matheus Joga, Matheus Joga Matheus, Matheus É o último de novo Bora lá, galera Eu tô seguro Além da vida Cheguei eliminando Duas bolinhas de gube Vou colocar minhas gube aqui agora Olha lá a pancada Meu parceiro Respeita Aí foi a que eu eliminei Vai pegando essas gube aí Ai, 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 ai Eliminei duas Eliminei mais Essas duas aqui Essa Beleza Bora aqui Consegui eliminar ainda Minha mão tá escorregando Errei, errei Vai, Caio Bora ver o que o Caio vai fazer Nessa partida Toma Hã? Toma Como assim? Eu descartico aqui o agulho Eu nem sei qual é o meu agulho aqui Acho que é essa azulzinha aqui, né? É, se você eliminar Ó, Caio, você tá ligado que não vale jogar fraco, né? E também não foi muito forte Caio errou Olha ali, vai jogar no agulho aqui Vai, jogue Ele sabe jogar não Agora é a minha vez, né? Eu vou eliminar essa raia Ele vai jogar no agulho aqui Essa agulha aqui Vamos supor que a minha agulha é aquela A gente troca a agulha aqui Cadê você? Aqui, eu Cadê você? Ali, aí Cadê você? Aqui, eu Aqui, eu Cadê você? Cadê você? Caio Caio É a minha vez É a minha vez Jogue Olha o Tange Agora eu Não, não, não Não, não, não Isso é injusto Essa Tange aí não vale não Mas ele sabe jogar direito Mas mesmo assim, mano Essa ele fazia assim Jogue a mão parada Mão quietinha aí Mão quieta Isso aí, mão quietinha Vai Boa, garoto Tem que fazer a maior esforço, rapaz Agora é a minha vez Espera aí Não Eliminei uma Vai, vai o meu jogo, mano Segura aí Eu vou Eu vou Eliminei Errei Eliminei Só eliminei Vai, vai Montei Montei de novo Vou Eliminei de novo Agulha Pulou Ele tá Ele tá quase Quase No Rapaz Tá caindo Sortudo, macho Sortudo Aí, agora Eu vou dar Vai, joga Vai, joga É aqui Já foi, já foi Vai Vai, joga Joga, joga Joga quem é Vai, joga Quem é Quem é o próximo É eu, meu não Vai, joga Joga, joga Agora é a minha vez Não, cai Ele tá ali Ele tá Eu, eu sou Eu Ih, rapaz Vocês gostam Agulha, vai começar O que, rapaz Aguda e pulou Vai, próximo Vai, cara Aqui, já elimina o cara Aí, o Anitio Tá O que tá acontecendo Com você Tá ruim Agora é eu Vai, vai próximo Oi Quem é o próximo É eu Tá bom, então Então Alguém Vai, aguda Alguém Vai, pega aí Vai, joga Errou Errou Vai, o próximo Ou é eu, né Tá bom Vou ver se eu eliminei Aquela dali Errei Não, relaxa É outro vídeo Levou no coco Era quem? Era ele Eu sou depois você Era o Raiz É mesmo Ah, então Bota por lá Cai ali Eu sei que é você Vai, joga Meu filho Vai, que bem Jogo Já vai 13 minutos Esse vídeo E nada Terminar Agora é a minha vez Quem é? Quem é? Quem é? Oh, você é você Cai É esse aqui De quem? Cai Cai Ele em mim Errou Voltou Muito bem Vai o próximo Errou Errou Não, moleque é bom Moleque é bom Vai, vai ele Errou Anicho Tome no coco Olha aí Tome no coco Também Já foi Fica aí Deixa a sua aí Oi Eu desclassifiquei ele Ah, foi? Galera, partida Galera, é o seguinte Galera, é o seguinte Classificou sim Galera, esse é o jeito Que o moleque fica Esse crotão Galera, é o seguinte Eu queria isso Espero que vocês tenham gostado Se gostem e se inscrevam aqui no canal Tamo junto aí para o próximo vídeo Falou, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau